Pelo calendário da cúpula, hoje aconteceram reuniões entre ministros da Fazenda e chefes dos bancos centrais e de desenvolvimento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já teve um encontro privado com a presidente Dilma. Amanhã, todos os líderes do bloco vão se reunir. Eles devem discutir a criação de um banco de desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura nos países. Na quarta-feira, os presidentes se encontrarão com a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul.